A rejeição das contas do governo de Dilma Rousseff em 2014 representa uma grande derrota para a presidente que corre o risco de sofrer o impeachment. O único antecedente de rejeição de contas de um presidente do Brasil ocorreu em 1936 durante a administração de Getúlio Vargas. Segundo os auditores do Tribunal de Contas da União, o governo maquiou números para melhorar o resultado fiscal e praticou distorções contábeis, totalizando 106 bilhões de reais. Devido a irregularidades, as chamadas pedaladas fiscais, os ministros entenderam de forma unânime que as contas não estavam em condições de serem aprovadas. As pedaladas consistem no atraso dos repasses para bancos públicos do dinheiro de benefícios sociais e previdenciários. A prática obrigou instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a usarem recursos próprios para honrar os compromissos. O que caracterizou uma espécie de empréstimo ao governo. O artifício é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que proíbe empréstimos de bancos estatais ao Tesouro. O governo federal nega a existência de irregularidades e argumenta que as práticas foram dotadas pelos governos anteriores, sem terem sido questionadas pelo Tribunal de Contas. O parecer do TCU vai ser encaminhado ao Congresso, que dará a palavra final sobre o tema. A análise do Tribunal funciona como uma recomendação aos parlamentares. A rejeição poderá ser usada como argumento para abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em um momento em que ela tem grandes dificuldades com a base aliada. E bom trabalho a todos os novos ministros e aos ministros que permanecem.